Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e gente, hoje eu vim fazer uma tiragem para Juliette e Rodolfo O pessoal tem pedido bastante nos comentários, então eu vou fazer uma tiragem agora para ver as energias atuais de Juliette e Rodolfo Vou atualizar aqui então, tá bom pessoal? As energias de Juliette e Rodolfo, tá bom? Eu já peço para vocês, se vocês gostarem aqui do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal também E deixem lá nos comentários o que vocês acharam, tá bom pessoal? Vamos lá, Juliette e Rodolfo, energias do momento Bom pessoal, então aqui, então o que eu vejo aqui que está realmente à venda aí um grande sacrifício atual na relação Juliette e Rodolfo Há pensamentos de ambos, os dois estão realmente pensando lá da sua forma, pensando muito e não compartilhando algumas situações Talvez eles precisam até conversar mais e se falar mais A carta da torre mostra aqui pensamentos isolados, a carta da montanha mostra também pensamentos mais distantes Talvez pensando em alguma situação lá pra frente ou até mesmo do passado, né? Muitos pensamentos, muitas coisas que ficaram lá pra trás que não foram resolvidas Aqui me mostra a carta dos pássaros junto com a carta da montanha A carta da chave sim, demonstrando que talvez eles tenham algumas coisas, algumas situações que eles possam realmente eles resolverem Estar na mão deles, né? Que eles possam desvendar algumas situações ou realmente saber entender o segredo de tudo Por que que algumas condições não estão desenvolvendo da maneira como eles gostariam Eles têm na palma da mão esse segredo, só que eles não estão sabendo usar Eles estão muito pensativos, estão isolados de uma certa forma, os dois estão introspectivos Eles estão tendo sim uma grande dificuldade, eles estão tendo um certo sacrifício Eles estão sofrendo um pouco até com esses pensamentos Mas o porquê que eles não resolvem a situação? Eles têm a situação sim na palma da mão, eles têm a solução de tudo Mas eles não estão sabendo ou querendo resolver a situação Talvez até alguma situação lá do passado que ficou muito na cabeça de um ou de outro Ou que tenha magoado um ou outro Que esteja atrapalhando essa condição de que eles não só se falarem profissionalmente, né pessoal Mas ter uma relação mais próxima, uma relação mais aberta entre eles Os dois sabendo o que eles querem, eles se abrindo mais um pro outro É isso aqui que falta um pouco pra Juliette e Rodolfo, pessoal Pra realmente, talvez até eles começarem a ir num relacionamento Ou ter chances até de um relacionamento Porque as coisas estão paradas, as coisas estão de uma certa forma trancadas E eles precisam resolver essas coisas E abrir essa porta e abrir os caminhos pra poder realmente Eles ter uma convivência melhor do que eles já têm, né pessoal? Vamos tirar agora então a segunda fileira Juliette e Rodolfo, energias do momento E aí E aí Bom pessoal, então aqui a carta do urso mostra que os dois vão viver Ou estão vivendo já amizades muito controladoras, muito obsessivas Pessoas que talvez achando que estão ajudando Estão atrapalhando como sai muitas na tiragem aqui pros dois Aqui a carta do cachorro mostra bem essa condição que são amigos mesmo Com pessoas próximas que estão, de uma certa forma, dando opiniões Estão sendo muito assim, de uma certa forma controladoras Querendo controlar, né, a vida dos dois de uma certa forma Talvez predomine mais pra um pra outro Talvez predomine mais pra Juliette Talvez predomine mais pro Rodolfo Talvez seja a questão de, até do lado profissional Pessoas, né, que realmente acham que os dois não teriam que se unir Não teriam que estar juntos Sei lá, né pessoal, o que aparece muito aqui é a questão sempre De os amigos e pessoas próximas a eles Talvez pessoas que trabalhem com eles, os dois, né Então pode ser que seja mais pro lado da Juliette Mas também pode ser que seja mais pro lado do Rodolfo Ou até mesmo os dois, né A carta da Segoia mostra aqui que eles têm realmente uma esperança de renovação Eles têm uma esperança de coisas novas Eles têm esperança, assim, de uma união aqui, pessoal Eles têm na cabeça deles Tanto do Rodolfo como da Juliette E talvez os dois saibam disso Tanto o Rodolfo saiba, quanto a Juliette saiba Que ele realmente, um ou outro, querem muito estar um com o outro Eles querem assumir um relacionamento Mas eles têm sim mais certas dificuldades Em relação a isso tudo aqui De colocar muitas vezes até a profissão um pouco na frente das coisas, né A carta dos Lírios mostra aqui, né Algum tipo de tristeza Algum tipo de ressentimento, né De não poder realizar algumas coisas que eles realmente buscam ou gostariam de verdade O que eles queriam lá no fundo do coração deles mesmo Eles estão bloqueando isso, né A carta da Aliança mostra bem isso Que eles querem realmente uma união Eles querem ter um relacionamento aqui, aparentemente, né E o que está atrapalhando são exatamente pessoas que talvez não sejam só amigos Pessoas que trabalham com eles Pessoas no meio, né, da família também pode ser Mas o que existe é isso Algumas pessoas tentando ser controladoras em algumas situações, né Querer controlar a vida pessoal, não só a carreira, mas também a vida pessoal de um e de outro Por isso que às vezes traz essa tristeza pra Juliette Traz algumas tristezas até pro Rodolfo Isso mostra bem aqui, tá bom pessoal? Vamos tirar agora então a terceira linha pra ver Juliette e Rodolfo, energias do momento Juliette e Rodolfo, energias do momento Olha lá Bom pessoal, então aqui a carta da criança me mostra juntamente com a carta do homem Que pode representar o Rodolfo Que ele vai ter algumas atitudes que vai trazer pra ele alguma esperança, alguma renovação A carta aqui do Cisner em coração mostra a parte sentimental dele A parte de uma renovação até no sentimento dele, né Ele vai sentir um pouco mais, vai tentar, né Em algumas situações fazer uma transformação na vida dele, na parte pessoal dele Criar algumas expectativas, né Tomar algumas decisões pra criar algumas expectativas novas, né Um contrato de trabalho talvez ele vá assinar ou vai criar alguma união, alguma coisa Pra exatamente terminar com o ciclo Talvez mudar a carreira dele Alguma coisa assim que ele vai terminar o ciclo A carta do Cachão mostra aqui Que talvez ele ache melhor ele mudar totalmente a maneira com que ele está, né Administrando a carreira dele Fazer algumas mudanças radicais aqui na carreira dele Tomar algumas decisões Ter novas esperanças E realmente fechar alguma coisa, né Terminar algum ciclo A carta do Cachão mostra bem isso Que talvez seja até na profissão do Rodolfo, né Aqui predomina bastante o Rodolfo Talvez o que está sendo mais incomodado seria o Rodolfo, né Na questão profissional Que tem algumas situações que ele se sinta incomodado Que ele não está livre pra tomar algumas decisões Então ele vai tomar, sim, alguma questão de contratos Alguma coisa de assinar, alguns papéis E dar fim definitivo a alguma situação Ou dar uma nova esperança Ou seguir um novo rumo na carreira dele Alguma coisa nesse sentido Ele vai, sim, renovar bastante a carreira dele Ainda esse ano, 2022, como aparece bem aqui nas cartas A partir do momento que ele sentir que tudo isso que ele fez deu resultado As coisas que envolvem o sentimento A vida pessoal dele Também, naturalmente, vai melhorar bastante Porque o que deve estar bloqueando aqui é coisas da carreira Tanto pro Rodolfo quanto pra Juliette Mas mostra que quem vai tomar a primeira atitude vai ser o Rodolfo E algumas situações na carreira dele Pra Juliette não me mostra aqui se ela vai mudar alguma condição Se ela vai continuar da maneira que ela está Mas ela está com muitos pensamentos Os dois estão com pensamentos E eles precisam parar um pouco de pensar e tomar decisões Porque ainda tem a esperança, assim, de os dois terem uma união aí E os dois realmente ter uma condição de um relacionamento bem duradouro aí, pessoal Só falta eles tentarem, né, descobrir Ou tentarem, de uma certa forma, ter coragem, né De colocar pra fora muitas situações E realmente é isso que eles querem, né No fundo do coração é isso que eles querem, tá bom, pessoal? Bom, então era isso Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem aqui Se vocês gostaram, realmente, deixa um like aqui Que ajuda bastante, tá bom, pessoal? E se inscreva também no canal Deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem E deixe lá se vocês querem que eu tire pra mais algum famoso Eu estou tirando pro Big Brother também, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!